Boa tarde, pessoal. Jaguaci Ramos, próprio projeto 21 Vídeos, falando aqui de São Paulo, capital. Hoje eu vou falar um pouco do que eu aprendi com esportes. Bom, eu tenho 55 anos, sou praticante de esporte há muitos anos, cheguei a jogar quase que passei profissionalmente por alguns clubes nos anos 80 e, por incrível que pareça, não foi futebol. Toda criança sempre procura ser um jogador de futebol. Eu joguei basquete, joguei vôlei, joguei vôlei pelo Banespa, joguei vôlei pelo Atlético Clube Ipiranga, só que na época que eu jogava vôlei não tinha essa remuneração atual. Então eu tive que estudar, me formei, consegui sucesso em outra área, mas o que o esporte me trouxe, o que eu aprendi com o esporte? O esporte me trouxe muitas coisas boas, né? Primeiro aprender a respeitar regras, aprender a trabalhar em equipe, aprender a trabalhar com as limitações dos seus companheiros. Você aprende que, por mais que você seja o melhor do time, você precisa da equipe para chegar em algum lugar. Então você aprende muita coisa da convivência coletiva. O esporte traz algumas lições importantes em relação a isso. E a principal delas é que você precisa saber trabalhar bem em equipe. Trabalhar em equipe você precisa aprender a se relacionar bem com as pessoas. Não adianta ser o craque do time se as pessoas realmente não te ajudarem a chegar a algum lugar. E uma coisa que me sempre levou, levei para a vida, né? Além dessa questão de aprender a seguir regras, a melhorar seu comportamento, a questão do respeito, eu aprendi muito a ser competitivo. Mas competitivo, seguindo as regras, ser competitivo com lealdade, tá? Então o esporte, além de ter toda a função de ser saudável, te levar para uma vida sempre saudável, se cuidar, se manter o corpo, manter a mente, ele traz algumas lições importantes. Incentivo muito meus filhos a praticarem esporte, incentivo a eles serem pessoas melhores e o esporte traz isso, tá? Então eu aprendi a seguir regras, respeitar limites, respeitar a individualidade de cada um e saber que cada um pode contribuir. E a competitividade é querer sempre ser melhor, não é ser melhor do que o outro, é sempre querer que eu ser melhor a cada dia, eu ter nova conquista e ser uma pessoa melhor a cada dia. Então se eu for fazer alguma coisa, seja lá, eu vou brincar, vou pintar, eu vou sempre querer fazer da melhor forma possível. Isso o esporte me trouxe. Já que eu tenho que fazer, eu vou fazer bem feito, vou fazer com dedicação, vou fazer com esforço. Incentive seus filhos, seus amigos, seus familiares a praticar esporte. Além do lado saudável, sempre traz algumas lições para a vida, principalmente o esporte coletivo. Valeu pessoal, até a próxima, um abraço.